Oi pessoal, meu nome é Natália Cristina, eu sou responsável pelo blog pinklolita.com.br e hoje eu vim aqui pra fazer um tutorial de compras pelo site strawberry.net Quem não conhece o site pode dar uma busca no Google, strawberry, é o primeiro site aqui da lista, link patrocinado, e é um site de cosméticos, perfumes, maquiagens, todos os produtos importados, sem frete, eles não cobram frete pra entregar pra qualquer lugar do mundo, e é um site de Hong Kong com uma diversidade enorme de marcas e produtos, e super segura, já comprei 9 vezes, nunca tive nenhum problema tanto na hora do pagamento quanto na hora da entrega, sempre recebi o produto dentro do prazo, em ótima qualidade, perfeitas condições, e tudo original. Aqui em cima você vai ver as sessões, tratamento de pele, maquiagem, cabelo, perfumes, produtos pra homem, e as ofertas especiais, que também tem os lançamentos. Hoje eu vou de maquiagem, abrindo aqui, escolhendo a sua sessão, ele vai dar uma lista enorme das marcas que eles vendem, enorme, 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 aí você vai escolher, eu vou aqui na MAC. Dentro da MAC, tem outras sessões, indicando se é maquiagem pros olhos, né, delineador, labial, bochecha, batom, pó, máscara, se você não quiser nenhuma específica, quiser dar uma olhada no que tem de produto dessa marca, é só descer a tela pra baixo, ó, pincéis, batom, esse preço aqui do lado, já é em real, então, não precisa se preocupar em fazer a conversão. Vamos supor que eu queira este blush, eu escolho a cor que eu quero, vai abrir a página com a descrição do produto em português, o preço em real, e eu vou adicionar o carrinho, caso eu tenha escolhido esse mesmo. Tá no meu carrinho, se eu quiser continuar comprando, é só clicar em continuar comprando. Agora eu vou, cabelo, não, vamos ver as ofertas especiais, liquidação de ano novo. Nesse caso, quando, tanto em lançamentos, quanto em ofertas especiais, eles já não indicam mais, não fazem aquela listagem com as marcas e mostram os produtos misturados, indicando a marca aqui do lado, né, o produto, o preço e o desconto. Aqui é a Ana Sui, aqui é a Benefit, mais pra baixo, Benetton Bloom, Peugeot, Bvlgari Calvin Klein. Eu gostei desse brilho labial da Calvin Klein, R$18,00, pechincha. Brilho labial Calvin Klein, escolhi esse aqui, vou adicionar o meu carrinho também. Aí é simples, se você decidir continuar comprando, você pode escolher uma das outras sessões que você queira voltar. Se você quiser tirar algo do carrinho, é só aqui, remover produto. Para aumentar a quantidade, é só digitar aqui o número, ah, eu quero quatro gloss, alterar quantidade. Aí o site já vai te dar o preço total atualizado. No caso, vou comprar só um. Ok, ir para o caixa, aqui você coloca o seu e-mail para se cadastrar, blogpinklolita.com, ir para o caixa, você vai ter que confirmar seu e-mail, R$18,00 é o total da minha compra, que foi somente um gloss Calvin Klein, aí aqui você vai preencher com seus dados. Faís Brasil, aí um endereço fictício. Se você quiser receber as newsletters com as ofertas do dia, da semana, você clica nesse quadradinho aqui, caso contrário, você desmarca. Se o endereço do seu cadastro for diferente do endereço que você vai pedir para o produto ser enviado, você clica aqui e aqui você deixa especificado o seu endereço certo para entrega. Encomenda registrada grátis, o frete não tem custo nenhum, então vai sair exatamente R$18,00. aqui você vai escolher a bandeira do seu cartão, ou se você usar o método Paypal, você pode optar por esse. o mês e o ano da data de validade do seu cartão de crédito, o código de segurança e os números. Assim que você completar, é só clicar em autorizar pagamento e a sua compra vai ser efetuada com sucesso. dentro de duas semanas ou 45 dias você recebe o seu produto em casa e espero que eu tenha ajudado e que vocês tenham gostado.